Na versão impressa teremos um QR Code, aquele código quadrado, uma espécie de código de barras quadrados. Você pode fotografar com o celular ou acessar diretamente pelo seu navegador de internet e terá acesso à versão integral dela, como temos hoje em papel. Mais uma economia financeira, que será algo próximo de 300 mil reais por ano, nós temos uma economia ambiental, uma questão de sustentabilidade. Serão 8 milhões e meio de páginas por ano, de folhas de papel por ano, que serão economizadas, além de horas extras do pessoal que trabalha à noite para produzir isso aí, para ter equipa gráfica e voltar de manhã cedo e se impresso. Essas 8 milhões e meio de folhas equivalem a 6 carretas cheias de papel ou a 570 árvores.